Como Frei Franciscano, agradeço poder ser acolhido em sua casa, em seu lar, em seu ambiente. E quero lembrar para todos nós que São Francisco de Assis desejava que os seus seguidores fossem bem católicos e admoesta a todos para que observem os mandamentos da Santa Igreja, também os referentes ao que prescreve sobre a Sagrada Confissão e o Sacramento da Eucaristia. Assim Francisco escreve para nós, os meus irmãos benditos, clérigos e leigos, confessem seus pecados aos sacerdotes de nossa religião. E se isto não for possível, confessem-se a outros sacerdotes, prudentes e católicos, ficando bem crentes de que, considerando que seja o sacerdote de quem receber a absolvição, os seus pecados lhe serão perdoados. Para todos nós, cristãos católicos, fica sempre esta grande certeza. São Francisco de Assis nos ensina que Deus quis precisar das pessoas para poder realizar as graças do mistério da salvação. Paz e bem!